Ganho R$ 1.350 e moro na cidade de Novo Horizonte. Sou solteiro e quero comprar uma casa de um dormitório. Será que é possível? Vamos conferir agora. Então coloquei um imóvel aqui de R$ 135 mil, que dá uma casa de um dormitório, tá? Já com as informações de Novo Horizonte, completei os dados e ressaltei a renda de R$ 1.350, que é a renda do nosso cliente. Partir para o próximo passo, vou colocar ele na parcela fixa para a gente ver como é que fica. Já vamos colocar aqui, modalidade de terreno e construção, onde ele escolhe o loto de construir a casa de acordo com o seu gosto. Lá nós temos o escritório e uma equipe completa para dar assessoria. Então ficou assim, gente. Entrada de R$ 6.592, você pode dar uma moto ou seu FGTS como entrada ou parcelar no cartão. Juros de R$ 4.33, parcelas de R$ 394 e termina em R$ 372. Se você não é de Novo Horizonte, se você é de outra região e quer saber como fica a sua simulação, entre em contato com o número abaixo, que nós vamos transformar o seu sonho em realidade. Construtor União. Você sonha, nós é Lisão.